Música Mais oito estados brasileiros vão ser reconhecidos nacionalmente como zona livre de febre afetosa com vacinação. Juntos, Alagoas, Ceará, Maranhão, parte do Pará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte criam mais de 22 milhões de cabeças de bubalinos e bovinos. Com reconhecimento, cerca de 99% do rebanho nacional de bois e búfalos estão em zonas livres da doença. Até outubro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai pedir à Organização Mundial de Saúde Animal o reconhecimento internacional para esta área. A expectativa é que o certificado seja emitido até maio de 2014. E o Ministério da Agricultura confirmou que vai intensificar os trabalhos para que Amapá, Roraima e parte do Amazonas sejam também considerados zonas livres dessa doença. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música